O que é o traidor entre os três? O que é o traidor? Não vai arrancar nada de mim! Nada! Insetos! Aver, o plano funcionou! Um dos capitães de Migmunds. Peguei ele exeretando em duro de ponte. Lembre-se, não precisa matar ele. Divirta-se. Eu vou até a casa comunitária planejar o próximo passo. Tortura! Menino, menino, onde seu papaizinho se escondeu? Pagãos e fiéis, Cambridge é a província do Lord Wigmund de Walden. Essa cidade é dele por direito! É nada! Nem sabe o que os pagãos fazem com os homens de Deus como ele. Não deve ter ouvido as histórias. Podemos ensinar a ele. Olha essas mãos gordas. Daria um belo par de luvas. E o coração? O coração que bate em um homem desses? Uma família de seis come por uma semana. Vamos cortar a garganta dele e regar as orquídeas com o sangue. Meu Deus! Não, não, não! Ele está na ilha de Ili. O conde Wigmund está no Nascério, eu juro! Chegou fácil, hein? Achei que isso demoraria até amanhã de manhã. Vamos amarrar e deixar ela apodercer. Seus dareses tolos, o Lord vai arrancar vocês dessa terra. Todos vocês, que Deus tenha piedade! Não! É sério? Esse rato ladrão de casas podia ter nos amaldiçoado. Melhor não correr o risco. É, então tá, né? Eles só nos amaldiçoam. Wigmund está na ilha de Ili. Vou falar o que descobrimos para a soma. Esse cara foi muito precipitado. Estranho, hein? Muito estranho. É, tem alguma coisa muito errada ali. Acho que pode ser ele e o tal traidor, hein? O que o homenzinho do Wigmund tinha para nos contar? O Wigmund está na monastéria, na ilha de Ili. Escondido no meio dos rastos da igreja, preciso planejar o ataque. Mas não vou enfrentar ele enquanto alguém estiver me traindo a mando dele. O que você descobriu? Ha! Vamos contar. Conta a Birna. Pistas encontradas perto de Cabritch. Tenho nada. Birna está apaixonada por você. Um amor sem retorno pode virar um vulcão. A Birna sempre foi imprevisível. Mas é uma guerreira madura. Ela não deixa suas atitudes ficarem no sabor das emoções. Birna já foi contrabandista. Longe de ser uma vida honrosa. Existe honra até entre os homens mais humildes. Os danenses sabem disso muitíssimo bem. Então tá. O Liv queria ter se oferecido para liderar e poder estar no seu lugar. O Liv tem uma posição de prestígio no clã. É um construtor de barco simpa. E ele sabe que eu sei disso. Liv discorda do seu governo em Cambridge. Essa cidade prospera comigo como um porto movimentado para os dracars dele, por exemplo. Estranho, hein? É. Eu não sei quem é o traidor ainda. Precisa de mais tempo para pensar. Claro. Fique à vontade para procurar pistas no condado. E fale com todos o que quiser. Vamos lá. Queremos a viagem. Ah, tem alguma coisa aqui embaixo? Ai, uma cobra. É, tem alguma coisa estranha aí. Uma cruz imitada. Este túnel leva para a casa comunitária. O traidor marcou ele com uma cruz amarela. Daí abriu o caminho e deixou-o desentrar. O traidor deve ter saído daqui com mais alguns e indo para longe. Em direção à margem do rio. Uma filha de pílulas de tinta amarela. E aí? Longe da minha prole. Minha doce família felina Xô, sua darabia espiosa Minha pobre plantação Deus, por que mandou tantas pragas? Cara, quem é que jogou tanta tinta? Alguém venceu até a margem do rio carregando este barril de tinta amarela Quem fez isso, entou rapidamente um dracar parado aqui E depois partiu, com aliados pra tripular o barco Ahhhh Que draca amarela Ahhhh 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 Tamo virar? o pior é que eu não notei nada tinta amarela a pessoa deve estar suja de tinta mas com certeza deve estar suja de tinta o traidor tem que estar suja de tinta será que eu consigo falar sem ser com a mulher louca com um outro daqueles lá vou tentar falar com algum deles cadê era pra cá não era ah lá não 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 Fique longe do meu castelo, longe da minha Broly, minha doce família felina. Ratos malditos, detestáveis, horríveis. Terra brava, senhor? Esses ratos. Já tentei de tudo. Eu também estive, tirei capanhotos, paguei crianças para matar eles. Preciso de um exército de milagres. Eles são incômodos e destruíram a sua plantação. Os deuses não alcançam os ratos. Vocês, hereges e seus deuses, eu só quero minha plantação livre de ratos e alimentar a gente boa do condado. Os guerreiros da natureza poderiam combatê-los. Ratos malditos, detestáveis, horríveis. Não me disse nada. Deixa eu pensar, gurizada, como é que eu faço para descobrir o traidor? Bom, tinta amarela. Se ele fechou tudo aquilo de tinta amarela, o drag dele tem que ser... Tem que estar com alguma tinta amarela e ele também precisa estar com alguma tinta amarela. Foi muita tinta. Isso é o que me incomoda. Tinta demais. É isso que me incomoda e tinta demais. O que é essa quantidade de tinta? Que estranho. Muito estranho. Hum, me sinto ótima. Você não está ao mesmo raio de sol que eu conheço. Alguma coisa está incomodando? É, com certeza. Eu estava pensando sobre umas coisas. O que aconteceu na noite do ataque? As pessoas estavam tranquilas, uma noite linda, com neblina e tudo. Daí vieram sacções por todo lado e Soma rugindo como uma fera. Quando ela ordenou a retirada, nós corremos até os barcos para nos agruparmos no Pantanal. Foi uma emboscada, simplesmente. Um parco. Eu preciso ir agora. São as malas da Birna, arrumadas para uma longa viagem. Quem é que vai ser o raio do traidor? Eu não acho que seja a Birna. Avon, que surpresa te ver. Eu estava pensando. Você viu algo estranho quando o ataque começou? Eu vi. Uma onda de sacções surgindo no coração de Cambridge como mágica. Estranho como asa em uma enguia. Lutei com o Balido até ficar à pira da morte, de noite em noite. Você viu o final? Os lobos quase me levaram. Agora eu preciso ir. Eu já falei com a Birna. Eu já falei com ele. Onde vai estar o outro? Surgindo. Não sei nada. Barco? Barco? Abel, parece que o vento escapou das suas velas. O que houve? Eu estava pensando. Achei, sotinho. Você diz que muitas vezes discorda das ordens da soma. Discordo. Mas eu as cumpro. É meu dever para com o clã e a Ialscona. A honra de um homem está nas atitudes, não nos desejos. Encontrei seu barril de tinta amarela perto do rio. É mesmo? Foi roubado da oficina não faz muito tempo. Encontrei ele nas margens do rio. Estava vazio. Qual foi a sensação quando Guthrum nomeou Soma para a regente de Cambridge, não você? Se fosse fácil ser honrado, não haveria homens maus. É algo que eu queria, claro. Mas sou um homem de honra, acima de tudo. Como foi que a noite do ataque se desinulou para você? Eu estava trabalhando no estalheiro. Quando me dei conta, a cidade já estava em chamas. Daí Soma nos mandou recuar. Alguém contou as ações sobre o túnel debaixo de Cambridge, Dave. É possível que tenha sido você. Você me ofende, Ava. Na noite que Cambridge caiu, eu estava trabalhando no estalheiro. Já dava para ouvir a batalha quando o Soma me chamou para recuar. Eu não estava nem perto quando os ações chegaram. Espero que isso bate para você, porque essa conversa já deu. Quatro peças de lana, seis barris de tinta, sete barris de tinta vermelha e tinta azul. Se der para pinchar com o negócio da França Oriental, senão dois barris. Soma, alocou os recursos em outro lugar. De novo, por motivos que eu mesmo compreendo. Se estirar na barganha, quiser conseguir mais do que isso. Tem algo lá em cima. De novo, por motivos que eu tenho que fazer. Muito estranho Muito estranho Tá muito esquisito Porque assim Ele pediu as tintas Mas seria fácil demais se fosse ele Você voltou, raio de sol Eu estava pensando sobre umas coisas Eu vi que você empacotou suas coisas para uma viagem Tinha planejado partir? Se eu tivesse traído a cidade Já teria ido embora, não é? Não, eu fiquei Sou mais feliz de coração partido perto da Soma Do que com a saudade longe dela Você era uma contrabandista Há quem diga que é um passado condenável E a água é molhada Que surpresa Eu sou uma oportunista Aproveito as minhas chances E isso tem ajudado a Soma Ela sabe o que eu sou O que eu fui Mas ela confia em mim Quem melhor para saber a diferença Entre uma piada e a verdade? Deve ser dolorido Estar servindo a alguém Que você ama tanto E que não te ama de volta Tem dias que a dor pesa forte Tenho que pôr a mão no coração E apertar para que ele não arrebente o meu peito Ela gosta mesmo Birna Cambridge não foi tomada por acaso Alguém levou os saxões até o túnel da casa comunitária E existe a possibilidade que foi você Eu estava bebendo na frente de uma multidão naquela noite Eu nunca trairia a minha gente Essa conversa acabou E faria bem para sua saúde Se desse uma volta longe de mim É Só restou um E é aquele que Eu acho que eu estava suspeitando no início mesmo Que matou o cara por nada lá Você voltou? Eu estava pensando As visões que você teve sobre você e Soma O que você entende de elas? Uma pergunta penetrante Creio que significa que Soma vai levar à grandeza Por mais difícil que seja Que ela está em meu destino Alguém deixou os saxões entrarem no túnel secreto de Cambridge, Galen Creio que haja uma chance de ter sido você Você me viu quase morto nas Fenlands Tentando sobreviver E ainda duvida de mim Se procurar mais mentiras Vai achar uma maldição Agora Soma Opa É Beleza Vamos lá falar com ela E vamos ver quem era o traidor Se eu tiver certo, né Porque eu tenho minhas dúvidas, sinceramente Não estou convencido Norte passada foi noite de celebração Derrubamos quase tanta celebração Depois não era mais Meu franço E vai voltar Que coisa Ah Você encontrou pistas suficientes em Cambridge? Já sabe dizer qual dos três me traiu? Tinha muitas pegadas perto do seu túnel secreto E a estrada foi pintada com uma marca amarela Quem te traiu? Quem quer que tenha sido Marcou a entrada do túnel Deixando a abertura para as ações entrarem Birna estava bebendo na casa comunitária Quando o ataque começou A testemunha disso Não é o que alguém faria se soubesse de um ataque Pois é Birna empacotou as coisas para uma viagem na noite do ataque Acha que ela pretendia nos deixar? Ela tinha se preparado para ir embora Isso é certo É, então nós temos a Birna como principal suspeito por enquanto Lilith me diz que estava trabalhando no estaleiro na noite do ataque O estaleiro fica exposto e longe da entrada do túnel Não seria o melhor homem para guiar essa ação em cidade adentro Perfeito Encontrei um barril de tinta vazio perto de uma rampa de dracar A tinta amarela foi usada para demarcar um barco na noite do ataque Olha estranha para passar uma mão de tinta Mas é o trabalho dele, não? O Galen coloca as visões dele acima de tudo A ponto de ser fanatismo Visões são como nuvens Cada pessoa enxerga nas formas um significado diferente E Galen enxerga algo importante É Acho que temos as evidências necessárias Você foi bem detalhista Quem é o traidor? Eu vou dizer que a Birna é a mulher É Vai ser ela, gurizada Não tem jeito A Birna traiu-se Você tem certeza? É Eu vou ter que arriscar Isso vai ser a coisa mais difícil que já fiz Fique perto de mim, Rífor Vou precisar de você Como pretendo lidar com isso Como cabe a uma líder Ai, ai, ai E agora? Será que você escolheu a certa, gurizada? Minha família Meu círculo íntimo Hoje nos certificaremos Que aquilo que aconteceu não se repita Daremos fim à vida de Wigmund Mas não estaremos todos nós Não se sobrevive ao inverno Com um rato na dispensa Birna Você me traiu Não Espera Nem sonhando Nunca? Meu coração encontrou calor aqui Apesar do frio Você não me ama como eu amo você Mas o amor não é uma posse Você me ama Você me admira Mesmo sob a sua espada Eu faria tudo para ficar aqui com você Qualquer coisa Você acha que eu errei? Eu acho que eu errei Puxa vida Foi muito ruim e segurizada Ele não vai trazer sua família de volta Ah, que erro Você acha que eu não sei? Isso é por aqueles que viram Juntar-se a mim é um juramento E quem o quebra sofre Vamos acampar nos arredores da ilha de Junte-se a nós lá Ela carrega o peso da liderança em um dos ombros E os laços de todo o seu povo no outro Agora que perdeu um deles Ela caminha desequilibrada Serão anos de trabalho para reconstruir esses laços com o povo Porém, ela está mais livre Mais leve Ela é uma líder Não é uma amiga, Avon O erro dela foi pensar que podia ser ambas Vocês entenderam? Eu entendi Isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu e até a próxima